A gente nem percebe, mas os pontinhos em relevo do braile estão em muita coisa. Toda caixinha de remédio, por exemplo, tem. Elas aparecem até na embalagem do algodão. O sistema foi inventado por um francês que não por acaso se chamava Luiz Braile. Ele era cego e adaptou um método utilizado por soldados para se comunicarem no escuro. Ele terminou o processo em 1937 e desde então é uma mão na roda para deficientes visuais no mundo inteiro. Só no Brasil são mais de 6 milhões, totalmente cegos ou com muita dificuldade para enxergar. Possibilitou o acesso de milhares e milhares de pessoas com deficiência visual à informação. Onde esse sistema dá condição para que a pessoa com deficiência visual possa escrever e ler. Goiás tem uma única biblioteca braile. A José Álvares Azevedo, que funciona na Praça Cívica em Goiânia. Já tem mais de 20 anos e é a maior do Centro-Oeste. Temos cerca de 3 mil títulos em braile, cerca de mil títulos em áudio e mais de 40 mil títulos de livros digitalizados. Cerca de 300 usuários inscritos com uma média de 120 frequentadores. E publicações em braile não são a única opção para o cego ler um livro. Nós também podemos ler os livros digitais e podemos ouvir os livros em áudio, os chamados livros falados, audiobooks. E esses livros estão disponíveis na Biblioteca Braile, José Álvares de Azevedo. Eu sou usuário da Biblioteca Braile e sou muito bem atendido lá. Inclusive, durante a pandemia, nós temos um clube de leitura bastante ativo. A Biblioteca da Praça Cívica ainda ajuda o cego a lidar com tecnologia e com ela ter mais acesso à informação. Oferecemos os seguintes serviços. Aulas de tecnologias assistivas, empréstimo de livros em domicílio, auxílio à pesquisa na internet e digitalização de material para estudo. A Secretaria de Cultura do Estado, que mantém a biblioteca, tem outros projetos para deficientes visuais este ano. No ano de 2020, podemos fazer encontros virtuais com a rede inclusiva de leitura e videocaches. Todos estão no canal do YouTube Seculte Goiás. E para o ano de 2021, iremos implementar a cultura de audiodescrição nos museus, nas bibliotecas e também no arquivo histórico cultural. Além das iniciativas de governo, tem sempre alguém que enxerga além, mais longe. Lua, que sequer usa óculos, registra em foto tudo o que vê pela frente e conta tim-tim por tim-tim para o deficiente visual nas redes sociais. Alguns meses eu utilizo a hashtag PraCegoV e realizo a descrição das imagens dos meus posts. E a melhor parte disso tudo é sempre que uma pessoa cega comenta com a hashtag UmCegoViu. Assim, eu tenho a certeza de que eu estou alcançando essas pessoas e contribuindo para que elas tenham uma vida inclusiva, como deve ser em todos os aspectos, em todos os cenários em que essas pessoas estão presentes.